Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem, tão suave, tão tranquilos? Eu espero que sim, hein? Bom, rapaziada, vamos continuar aqui com a nossa série maravilhosa do mod Calamity, mano, pro episódio 35. E antes da gente seguir pros objetivos desse vídeo, vocês já estão ligados. Deixa aquele like, se inscreve, clica no sininho pra ativar as notificações pra saber quando sai vídeo novo. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo no final. E não se esqueça, link aí na descrição do nosso Discord. Valeu! Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vamos recapitular o que a gente fez no vídeo passado, que aconteceu uma tonelada de coisas no episódio 34, né? A gente meio que derrotou o Mulord acidentalmente. Não era o objetivo do episódio, mas a gente acabou fazendo depois dos eventos lunares, né? A parada, rapaziada, é que no final daquele último episódio, a gente fez uma tonelada de progresso com a barra de luminita, né? Fizemos dezenas de itens aí. E é bom dar uma certa recapitulada neles, né? No último episódio eu não fiz essa armadura aqui de pó de estrelas, eu fiz em off, né? Eu fiz em off porque é de boa de fazer, né? No final das contas era só repetir os processos lunares pra pegar mais fragmento. E acabei fechando essa aqui em off, né? Já tô com ela aqui com o meu guardiãozinho. Eu fiz aqui também o Eye of Magnus, que é aquela melhoria do Lunik Eye aqui. Eu não sei se eu vou usar, mas é interessante. Eu acabei fazendo. Eu fiz aqui muitas outras coisas também. Tastical Plague Engine, que é a melhoria do Black Hawk, daquele item que dropa do Plague Bringer Goliath. Eu fiz aqui o Elemental X, Flowers of Immortality. Fechei o Heart of Elements. Fechei os petzinhos aqui também, o Mini Heart of Elements. Fechei o Absorver e tudo mais, né? A gente fez muita coisa, cara. Muita coisa. A gente pegou um chicote novo aqui também. É coisa louca, coisa louca, né? Eu tô usando aqui a melhoria da máscara lá. Aquela máscara azul que eu usava, eu tô com a melhoria dela agora. Que ela é também muito bonita, tanto quanto a outra. Eu adoro essa máscara, não sei porquê, mas eu me apaixonei, né? Só que o que que acontece, rapaziada? O fato da gente ter dado um grau no cultista, nos eventos e ir direto pro Moon Lorde, é que a gente esqueceu do Astrum Deus aqui, né? E o Astrum Deus é um boss interessante pra gente derrotar também, cara. Porque ele dropa muitas coisas. Ele dropa fragmentos, ele dropa estrela, ele dropa Mel de Blob. Ele dropa Stardance, ele dropa muita coisa. Tem um item aqui pra mim também que ele dropa. Pode ser interessante a gente fazer, né? Inclusive, quando a gente derrota o Astrum Deus, a gente libera aí também minério astral pra minerar, né? Pra minerar, exato. A gente foi lá no céu também e minerou. Quantidade enorme aqui desse planetóide que tem muito exódio, um cluster e luminita, né? Então, cara, muita coisa acontecendo. Inclusive, isso aqui tudo é luminita, né? Nesses outros aqui, bastante, né? Olha só se isso tudo for luminita. Mas, enfim, caras, eu acho que ainda tem algumas outras coisinhas que a gente pode fazer, tá ligado? Incluindo uma coisa importante, né? Eu fiz aqui também o Normality Relocator, né? Pra teleportar pelo meu mouse, né? Botei no botão Q aqui. Mas a gente consegue fazer agora, manos. Vocês lembram desse item aqui? O Abyssal Diving Gear que a gente fez? Agora a gente pode fazer a melhoria dele, né? Precisa apenas de luminita, né? Olha só, já tá aqui. Vocês lembram que na época que a gente fez o Abyssal Diving Gear aqui, a gente ia dar uma olhada nesse Abyssal Diving Suite. Só que ele tem tanta descrição que eu acabei nem lendo, né? Esse é o momento pra gente ler agora. Esse é o momento, esse é o momento. Tá, é um item pro abismo, né? Quando a gente for descer no abismo e tudo mais, né? Vamos lá. Transforma o usuário num mergulhador armadurado, né? Você vira um mergulhador armadurador armadurado, aumenta a velocidade de movimento máxima e aceleração embaixo d'água. Mas você se move lentamente fora da água, né? As placas de armadura dessa roupa reduzem o dano tomado em 15%, ok? As placas vão tomar dano apenas se o dano tomado for acima de 50%. Cara, isso aqui é muito específico. Depois de tomar muito dano, né? As placas dessa armadura vão levar 3 minutos para ser regenerada. Então é como se fosse um escudo mesmo, né? Reduz o dano causado pela pressão do abismo quando está sem fôlego, ok? Remove também o efeito de sangramento causado pelo abismo em todas as camadas, né? Exceto a última, ok? Garante a habilidade de nadar e aumenta grandemente, né? Estende bastante o fôlego embaixo d'água. Ela dá luz embaixo d'água e uma habilidade extra no gelo dá uma quantidade moderada de luz no abismo. Ele também reduz bastante a perda de fôlego no abismo. Reduz o radar das criaturas, né? A chance das criaturas te detectar no abismo. Reduz a redução de defesa que o abismo causa. Dá imunidade às águas sulfúricas. E deixa você cair mais rápido nos líquidos. Cara, esse item aqui ele é o MVP, né? Olha lá como é que eu fico, ó. Eu fico bem devagarzinho. Não é tão devagar também. Vai com a bota, fica tranquilo, né? Agora eu tô querendo saber como é que funciona esse item. Vamos dar uma olhada. Aí eu caio bem mais rápido mesmo. Mobilidade é bem ok. E eu não tenho, não tomo dano de ácido. Eu respiro embaixo da água. É o item MVP mesmo, né? É o MVP do abismo. Que bicho é esse aqui? Diferente. Eu vou descer no abismo aqui, rapaziada. Só pra ver onde é que é esse quarto layer, né? Que ele fala que o quarto layer é o mais perigoso e tal. Que tem sangramento e tudo mais. Eu vou descendo aqui. E eu vou ver até onde eu consigo descer com o fôlego intacto, né? Porque até agora o fôlego tá perfeito, intacto. 100%, né? Toma aqui então. Devilfish. Toma, toma. Ele drop score esses peixes de fogo, né? E esse bichão aqui é o quê? Toma. Ah, esse mob aqui também não aguenta não. Toma, ele dropa ectoplasma. Dropa ectoplasma, dropa bastante luminil. Dropa uma máscara aqui. Não explorei tanto o abismo, né? Nessa série. A verdade é essa. Tem várias coisas aqui que a gente... Ainda tem algumas dúvidas. Mas o fato de eu tá conseguindo explorar na paz de Cristo aqui, esse layer que já era fundo, né? Inclusive, vocês podem ver que eu dei uma explorada por fora aqui do abismo, né? Eu fiz isso em off. É uma parede reta, cara. Bizarro. É até um bloco diferente aqui, ó. Pyramental. É um bichão diferente aqui. Nossa senhora, o dano que eu tô tomando. Os bichos daqui são levemente perigosos. Vamos tomar cuidado que eu tomei um dano absurdo ali, velho. Eu acho que... Mano, o abismo é um bioma muito louco. Ó, aqui eu já tô perdendo o fôlego, né? Aqui a parada já tá ficando louca. Aqui é muita pressão já, né? A pressão aumenta muito, 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 muito. Ficou diferente aqui o background, né? Olha só. E aqui eu tô nadando, né? Tem umas paradas diferentes. É um bloco diferente aqui também, ó. É void stone, entendi. É até luminil por aqui, né? Só na exploração. É um espaço vazio aqui. Opa, tem uns bichos diferentes aqui, hein? Deixa eu invocar aqui, velho. A gente tem quanto de vida? Nossa, é bastante. Isso aqui é um mini-boss? Isso aqui eu tô morrendo, velho. Não queria tá morrendo. Lida com isso aqui primeiro. Pronto. Agora vem tudo. Ih, tomei 280 de dano. Ah, não parece ser difícil de lidar, mas... Eu não posso usar... Hum... Eu não posso usar o... Normality Relocator, senão eu morro, né? Eu só tenho que correr mesmo. Nossa, esse bicho não toma dano, velho. Na verdade, ele tem muito mais vida do que eu percebi. Vai fora. Tá indo de base, tá indo de base. Demora, hein? Demora. Esse mob é... É duro. Foi de base. Por que ele dropou? Dropou nada. Hum. Acho que esse mob aqui dropa mais coisas mais pra frente, se eu não me engano. Eu já ouvi falar de algo do gênero. Vamos descendo aqui, velho. Vamos descendo. Vamos descendo. Opa, tem um bicho diferente aqui também. Hi, pechar. Cai na mão também. Cai na mão. Cai na mão. Todo mundo... Todo mundo que tá por aqui, eu... Eu... Eu quero que caia na mão, velho. Chega mais. Ai, ai, ai. Os mobs daqui não parecem ser tão difíceis de lidar, né? Ao menos. Opa. Opa, opa. Calma aí, calma aí, calma. Calma aí, calma aí. Que isso, que isso, que isso. Calma aí, calma aí. O mob deu uns dash ali no final, hein? Incomodou. Ele tankou bastante, né? Vocês perceberam? Interessante, cara. Enfim, meio que é isso. Eu vou guardar o diving switch aqui, que eu não vou usar. Eu vou usar aqui o Heart of Elements por enquanto. A parada do abismo, cara, é que aqui no finalzinho, se eu não me engano, tem um baú. E dentro desse baú... Na verdade, tem uma casinha, né? Tipo um lootzinho. E dentro dessa casinha, dentro desse baú, tem uma... Um item do boss rush, né? Que é um módulo de jogo, né? Então não é um bagulho útil pra gente. Volta a fé? Mas é interessante fazer essa exploração, né? Agora a gente já sabe ali aonde que a gente vai, mais ou menos, né? Tem uma coisa que eu quero fazer nesse episódio, rapaziada. É melhorar o nosso storage aqui, o upgrade, né? Eu quero deixar ele redondinho. Apesar de a gente ter muito espaço, tá ligado? Eu quero fazer o máximo, né? Eu quero deixar o upgradeado no máximo, né? Eu preciso de 70 barras de lumineta aqui. 70, é bastante, né? Posso derrotar o Moon Lorde? Eu acho que eu já vou derrotar o Moon Lorde de novo. Porque o que é que acontece, rapaziada? Eu vou derrotar o Astrum Deus, na verdade, primeiro. Porque o que é que acontece? Eu preciso derrotar o Moon Lorde por dois motivos. Eu ia falar três motivos, né? Só que um deles não é tão relevante. Eu ia falar que a gente tem que derrotar mais um Moon Lorde por três motivos. Pegar a Radiante Duel aqui pra fazer a melhoria do upgrade, do storage. O problema é que a gente só consegue usar a Radiante Duel depois de deixar o storage full lumineta, né? Então a gente precisa de 70 barras de lumineta pra deixar o storage full lumineta a princípio, né? O segundo motivo é a lumineta, mas a gente não precisa levar em consideração muito a lumineta do Moon Lorde. Porque a gente pode pegar nos planetóides. E o terceiro motivo é o cajado do portal da lua aqui que a gente precisa pra fazer um item futuro, né? Então a gente já derrota ele agora, né? Mas antes eu acho que eu vou direto no Astrum Deus primeiro, tá ligado? Eu acho que eu vou direto nele. Porque eu imagino que seja mais fácil, né? Eu vou pegar uns Titan Hearts aqui, ó. Eu sei que tem como fazer o invocador dele, mas a gente usa os Titan Hearts aqui, né? Pra liberar mais espaço e tudo mais. Com o Astrum Deus aqui, a gente pode pegar um pouco de fragmento aqui e fazer o invocador do Moon Lorde, né? Se a gente já não pode fazer agora, a gente também pode dar uma olhada nisso. Tá aqui, né? O problema é que eu tô com bem pouco fragmento de pó de estrela aqui, ó. Tá vendo? Então vamos criar aqui o invocador do Moon Lorde, que não é consumível. Eu posso até fazer uma conversão aqui, ó. Pro menino, pro fragmento de pó de estrela aqui, ó. Pronto, agora eu tô com pouca variação de todos eles. O único que eu tenho mais é Vótice aqui, né? A gente pode dar uma farmada no Astrum Deus pra ver como é que isso vai ser. Eu coloquei todas as minhas poções e comidas e tudo mais pra essa Void Bag, né? Pra ser mais fácil de manusear, né? Pra ser mais fácil de manusear. E eu só jogo as coisas pra fora assim, ó. E fechou, né? Vamos lá, pra invocar ele a gente precisa interagir com o Astral Beacon aqui, né? E a gente já tem ali uma arena, o que é perfeito, né? Pra essa arena aqui não ser muito grande, eu espero que seja o suficiente, né? Não faço ideia de como é que é esse boss. Então vamos lançar a braba, né? Vou botar. Re-invocar aqui minhas coisas, né? Vou invocar aqui o Mortality. Vou invocar aqui as paradas. E vamos que vamos, né? É... Pra invocar esse boss, o ideal é de noite, né? Se ficar de dílio, ele entra em Rage. Então... Vamos trocar aqui, ó. Que horas são ali? AM, meio-dia, de noite, perfeito. E vamos dar ali. Olha só a animaçãozinha, que bonita. Pra invocar ele. O homem já tá aqui, já. Maravilha, o homem já tá aqui, já. Toma, 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 toma. Isso, ele já tomou tudo, cara. Olha isso. É que isso, ele se dividiu? Beleza, ele se dividiu, cara. Aí é até long, pô. Cara, eu vou falar pra vocês que esse boss aqui tá levando um pouco o meu FPS, hein? Tá levando um pouco. Eu tô me mantendo longe dele porque ele tá destruindo o meu FPS aqui, cara. Meu PC não aguenta isso não, cara. Pelo menos ele tá tomando muito dano. Sei lá, eu vou me manter afastado dele. Olha isso. Tá caindo muito o FPS. Eu vou me manter afastado dele pra ver se... É, ele foi derrotado. Foi derrotado já. Cara, ele não é um boss difícil, né? Mas aparentemente ele leva o meu FPS inteiro, né? Não sei o que que só aconteceu, velho. Ele não dropou nada do que eu precisava, mas... Ah, ele deixa aqui aí as alminhas, ó. Ele dropa bastante até. É, 25, 28, 27. Cadê a... A outra rápida aqui? Esse boss levou um pouco o meu FPS aí, cara. Levou um pouco, velho. Acho que foi o primeiro, assim, que fez isso. Pra ser sincero. Acho que é porque ele tem muito efeito. Sei lá o que acontece. Ele chega um momento em 50% de vida que ele se divide em dois, né? Olha só. Depois que ele se divide em dois... Se você derrotar um deles, os dois morrem, né? Meu Deus do céu. Tá lagando tudo. É, foi de base. Cara, esse boss aí... Deu uma destruída no meu PC, tá? Eu acho que é porque como ele... Eu acho que eu sei o que que é o número, né? É o número... A quantidade de número aparecendo na tela. Porque como ele tem... Muito fragmento e muito efeito. Quando você vai batendo nele, os números vão subindo na tela. E esses números vão destruir no FPS, né? Mas agora a gente tem como... Craftar, né? Minerar Astral. O que é ótimo, né? Mas eu não sei exatamente se o Astral tem muitos benefícios pra gente não. Pra ser sincero, né? A gente vê. Ele dropou aqui... Item de Meiji. Item de Ataque Físico. Ele dropou aqui um tal de Ride of Astrum Deus. Que é um bagulho de True Melee, né? Olha lá. Tem Astral Ore aqui. Vamos ver o que que o Astral Ore serve. Olha, ele faz a barra, né? Ele faz... A tinta também. Eu tava dando um olhadinho... Um olhadinho nas tintas em off. E essas tintas aqui parecem ser bonitas, né? Elas fazem uma outra... Tinta também. E tem o Astral Bar aqui que faz... Deixa eu ver. Item de Ranged. Item de Rogue. Mili, True Melee. O invocador aqui dele, né? O Star Core. Tá. Ranged, 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 True Melee, True Melee. Magia. Deific... Deific Amulet. Estrelas caem, Garante Imunidade. Imunity Timing, When Damaged. Ah, aumenta o tempo de imunidade, né? Dá a regeneração de vida e reduz o cooldown de poções. É a melhoria, né? A melhoria desses dois é verdade. É a junção, né? E depois faz o Run Part of Dates. É bem mais pra frente também. Interessante esses itens aqui, mas eu acho que não tem muito o que eu substituir, cara. Eu tava pensando em tirar o Arche of Elements pra botar um Necromantic Scroll. Mas eu também não sei se vale a pena, porque esses Elementals aqui, eles são bem úteis, né? Acho que talvez dê pra derrotar esse boss sem... Sem preocupação, cara. Sem poção, né? Só esquivar dele. Não consigo bater nele também, porque ele se movimenta muito rápido, né? Eu vou tirar o Solar aqui, Solar God. Eu vou esquivar a FAT, rapaziada. Porque como destruindo o meu FPS aqui, eu não tenho muito o que fazer, né? Como a galera sabe, meu PC não é dos melhores, né? Agora dá pra pegar o Astral War. E já tô pegando, filho. Tô nem ligando. Nossa braba. Ah, peguei uma quantidade maneira aqui já, cara. 570. Acho que tá ótimo, né? Acho que mais que isso também é sacanagem. Foram de base. Eu derrotei eles no modo Rage, cara. Que loucura. Abre a bag. Veio já o item que eu queria, né? O God Spawn Helix Staff. Acho que é isso, cara. Acho que é isso desse boss. Porque acho que é a única coisa que ele me dropa de realmente útil, né? Não tem muito mais o que dropar, não. Fiquei triste que não deu pra aproveitar muito bem essa fight. Porque o FPS realmente dropou bastante. Pelo menos a gente deu uma olhada nele. Ele é bem bonitão, né? Pelo menos eu curti o visual dele, cara. Bem maneiro, né? Dropou aquele raid de novo. Eu vou vender, porque não tem muita utilidade. O God Spawn Helix Staff. Stellar Cannon. Astra. Astrum Helic. Fechou, né? Essa tinta aqui que eu tava dando uma olhada. Astra. Swirl Die. É interessante ela, né? Vamos dar uma olhada em como que ela é. Vamos colocar aqui na asa. Na verdade, não dá pra perceber muito bem. Ela era melhor na foto do que eu tinha visto. Coloca nos minions aqui, ó. Olha, interessante. Interessante. Coloca na roupa aqui. Ah, na roupa fica da hora, né? Olha o vermelho embaixo. Ah, dá pra deixar só na roupinha aqui. Já tá top, velho. Curti. Curti, curti, curti. Vamos desabilitar tudo aqui. E vamos ver o que esse item aqui faz. Vamos ver. Tem que tirar a armadura também agora, né? Porque senão o meu... O guardião vai encher tudo de pancada, né? Hum... É um... Uma nave. Ah, o DPS é... Fraco, né? O DPS, cara. Não é alto. Nah. Não curti muito. Quer dizer, não é fraco, mas sei lá. Não é o tipo de coisa que funcionaria bem... Já vem placar, inclusive, né? Não é o tipo de coisa que funcionaria bem no Moon Lord, por exemplo. Ah, vamos derrotar o Moon Lord. Usa essa arma aqui? Não. Acho que não seria o ideal, né? E falando no Moon Lord, vamos invocar ele. Vamos invocar ele. Vamos invocá-lo. Vamos dar uma farmadinha de leve nele aqui. E aí, que é isso? Ele spawnou de imediato? Que é isso, Moon Lord? Ele não demorava mais pra spawnar? Deve ter marcado o spawn point na enfermeira. Eu tô sem ninja, eu tô sem nada, cara. Eu tô de sacanagem. Não é possível. Não é possível. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô de meme, eu tô de meme. É meme, Moon Lord. Calma. Agora sim. Ai. Ai, é sacanagem. Eu não tomei pote, eu não fiz nada. Eu simplesmente desliguei o mental aqui, cara. Por um segundo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, cara. Pera aí, cara. Olha o dano que eu dou nele, cara. É absurdo. Muito absurdo, velho. Uma mão já foi. E daí eu já tirei esse olho aqui, né? Minha movimentação aqui também é muito boa. Até agora ele não me irritou, né? Modo adrenalina aqui, já enquanto a gente tem tempo. Nem falei nem, rapaziada. Eu desativei, né? O mod de asa. Desativei. Tá só o da bota agora, né? Modo rage. Vale aportar o raio dele. Tranquilidade. Foi de base, né? Safe, 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 safe. Então, manos, como eu falei, eu desabilitei, né? O mod de asa. Tô só com a da bota, porque a bota agora é uma asa, né? O que eu fico triste é que se eu tivesse com o mod da asa ainda, eu podia colocar a asinha de pó de estrelas, que aumentaria meu dano em 10%. Mas fazer o quê, né? Não dá pra se ter tudo, né? Abri a bag. Não veio a Radiante Duel aqui. O que tá me preocupando, cara, é que o Moon Lord tem que me dropar a Radiante Duel, né? E eu preciso de 7 delas, cara. Tá ligado? 7. Tô indo de base aqui, cara. Tem que tomar muito cuidado. Ah, foi de base, foi de base. Deu pra contornar, né? Nossa, tô indo de base. Hum, minha vida. 9 de vida eu fiquei. 7, sei lá. Abri a bag. Não veio de novo, cara. Ah, isso tá me preocupando. Isso tá me preocupando, velho. Isso tá me preocupando, velho. Veio o cajado aqui, né? Pelo menos. Veio o cajadinho. Ele não é tão maravilhoso assim nesse mod, porque ainda não é 1.4.4, mas ele vai se tornar em breve, né? Então já vamos aqui. Luminita. Vamos ver quantas barras que a gente vai conseguir nisso aqui. Toma. 99. E já tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha. Sobrou 29 barras. E aqui eu já implanto aqui no storage, né? Pronto. Tá lá. Agora o meu storage tem quanto de espaço? Tem 2.240 itens. Cara, eu acho que com o Radiant Jewel, a gente ficar com tanto item, tanto espaço, que é inacreditável, velho. Talvez seja até desnecessário em certo ponto, né? E atrás do Radiant Jewel, é porque eu não vou ter aquela quantidade imensa de itens, né? Posso deixar pra derrotar o Mologe depois, eu acho, porque a fight contra ele ainda demora um pouco, né? Então fica difícil, cara. Tá ligado? Eu preciso dropar um item, rapaziada, chamado Santified Spark, algo do gênero, né? Eu tinha ido no Hallow, né? Em off. Eu não tava gravando na hora. E spawnou lá uns bichos diferentes, né? Tava percebendo. Tinha uns mobzinhos meio diferenciados, né? Então a gente vai lá dar uma estudada. Inclusive eu dropei uns itens dele. De algum deles, né? Chamado Unholy Essence aqui, né? Eu dropei esse item. E ele faz aqui uma quantidade absurda de coisas. O problema é que essas coisas são bem mais pra frente também, né? Não são coisas relacionadas agora, né? Até eu consigo fazer aqui, ó. O invocador, né? Do Profaned Guardians aqui, né? Já dá pra fazer. Precisa de Luminita e tudo mais. Mas, eu dei uma olhadinha aqui nesse Holy Essence. Mas eu não olhei muito detalhadamente, né? A gente vê mais pra frente. Mas é esse item aqui que eles estavam dropando. Eu já vou pegar aqui uma Zerg, né? Pra facilitar o nosso processo lá. Vamos aqui no Hallow. Era aqui que os mobs estavam spawnando. Os mobs são as fadas, né? Uma parada diferente e tal. Vamos ver. Não, não, não. O Lunático não, pelo amor de Deus. Vamos se afastar aqui. Quero treta com o Lunático agora, não. Nossa, esses mobs ficam dando um dash absurdo pra frente, cara. Pera aí, pera aí. Deixa eu colocar a Didi isso aqui. Porque aí não vai ficar spawnando Crisopidio, né? Vai ser melhor pra gente. Ah, esses mobs são chatos, cara. Esses mobs são chatões, cara. Bizarro. Mas eu quero saber qual é o mob que eu preciso derrotar aqui pra dropar o meu item, né? Santify de Spark. Se eu não me engano, são os menorzinhos, né? Esses aqui, ó. Esses aqui. Tem mais um aqui, né? Isso. Tem mais um aqui. Show de bola. Tem vários, na verdade, né? Olha só, eles dropam bastante desse Unholy Essence. É esses pequenininhos aqui que eu tenho que derrotar. Mas eles mal spawnam, cara. Olha. Isso porque eu tô com um Zerg, tá ligado? Agora eu dropou um tal de The Holy Torch. É um pet. Ah, é uma fada. Que bonito, cara. Gostei. É um pet de iluminação. Interessante. Curti. Mais um aqui, ó. Eita, tem um bicho diferente ali. Vocês viram? Nem vi o que que era. Mas tinha um bicho diferente ali. Que horror. Tava dando uma olhadinha aqui nessa Unholy Essence, rapaziada. E ele faz um Flask of Holy Flames aqui, ó. Interessantíssimo, né? Um frasco. Holy Flames deve ser melhor do que as outras, né? Pelo menos do que a maioria, né? Tava dando uma olhadinha também. Aparentemente ele não faz nenhum item pra mim, né? Com Unholy Essence. Mas faz uns itens interessantes também, né? É a chance de drop do item que eu quero é de 6%, né? Não é a coisa mais fácil do mundo também, né? Mas eu tenho um pouquinho de paciência, realmente. Cara, dei uma pelada aqui, cara. Zerg, Potion, Poção de Batalha e Vela d'Água. Vamos ver. Porque, tipo, tá spawnando os bichos. O problema é que não spawnam o menininho que eu quero, né? O pequeno lá. Só spawnam esses grandões aí, cara. Ah, dropou aqui. Dropou, perfeito. Tava demorando, né? Mas também com essa estratégia fica difícil também não vir, né? Esses mobs são chatos, velho. Eu tava querendo... Eu dropei até um outro pet aqui, cara. Que outro pet é esse? Que coisa é essa? Feia. Eu, hein? Volta com a miniatura. Ah, é uma Sentry. Tá. Ô. Broken, tá? Velocidade de ataque ótimo. Invoca aquele bichinho pequeno, né? Velocidade de ataque ótimo. Não sei se segue ou algo do gênero. Será que segue? Ó. Segue, hein? Olha só. Segue sim. A curvatura do projétil não é muito... Muito boa, mas segue sim. Tá ótimo, tá ótimo. Uma boa Sentry. Uma boa Sentry. Perfeito. Já tô feliz, já. Mas enfim, rapaziada. Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse vídeo foi mais curtinho. Só pra contextualizar o início aí do... Pós-Moon Lorde, né? Que agora é... Agora o jogo é dividido em três períodos, né? Pre-hard mode. Hard mode, né? Que é pós-parede de carne. E pós-Moon Lorde, né? Dá pra chamar aí de pós-hard mode, por assim dizer, né? Pre-hard mode, hard mode e pós-hard mode, né? Porque agora a parada é sinistra, né? O vanilla acabou. E tudo aqui pra frente é coisa nova e exclusiva do Calamity, né? Então, cara, no próximo episódio, a gente continua essa bagaceira, né? A gente derrota ali pra FNAD Guardians. A gente vê como é que é. Dragon Foley e tudo mais. A Providence, talvez eu deixo ela pro... Pra daqui a dois vídeos, né? Porque esse vídeo aqui vai tá saindo na quinta, né? A gente derrota a Providence. A gente testa a Providence na sexta, certo? Eu não quero ruxar, cara. Eu quero aproveitar, por assim dizer. Quero ver os itens direitinho, grindar. Eu quero... Eu sei, rapaziada. Tem muita gente que tá me cobrando aí a paradinha do... Das relíquias e tudo mais, rapaziada. Eu vou fazer, tá? É por isso que eu adicionei a textura das relíquias e tudo mais. Podem ficar tranquilos hoje, né? Podem ficar tranquilos. Mas, enfim, rapaziada. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou tá deixando salvo especial pra quem é membro aqui do canal. Lembrando sempre, manos. Você que é membro, muito obrigado pelo apoio. Você me ajuda muito. E você que não é membro, dá uma olhada aí na área de membros. Tem vários benefícios aqui pra você. Como eu falei, você me ajuda muito. E ganha um espacinho aqui especial nos finais dos vídeos, né? Deixa aquele like, se inscreve e clica no sininho pra ativar as notificações. Pra saber quando sair vídeo novo. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Não se esqueça. Link aí na descrição do nosso Discord, valeu? Tamo junto, rapaziada. É nóis.